Há um tempo atrás teve a febre dos canais de cortes de podcast e hoje em dia a gente vê uma nova tendência Que são criadores de conteúdo que já tem um público bem grande e decidem criar ou até mesmo transformar ali o seu canal em um canal de cortes Eles praticamente param de ser youtubers e se transformam em streamers Isso já até mesmo aconteceu antigamente com uma leva de youtubers tipo Selbit, Alonzoca, Felps e outros Mas eu sinto que isso aí tá acontecendo de novo e acontece que tem algumas pessoas falando sobre isso porque é claro Quando tu produz um vídeo sobre um tema específico, sabe, tu tem que fazer um roteiro, uma edição, tem que ser bem interessante assim Só que quando tu faz uma live, tu simplesmente faz o conteúdo de um vídeo ali só que em minutos Reagindo a alguma coisa ali, comentando com o chat Isso te dá a possibilidade de postar vídeos todos os dias no teu canal se tu quiser até mesmo vários por dia Se antes tu produzia um a cada três dias, um por semana, tem vários canais de vários youtubers que a produção virou diária Querendo ou não, eles acabam abdicando da qualidade e também da essência que eles tinham antigamente Pra fazer esse novo formato Mas qual que é o motivo disso? Será que todos os youtubers que tão fazendo isso são simplesmente mercenários? E como dá mais dinheiro, bom, tá todo mundo fazendo? Se não tem nenhum filme divertido no cinema, se tu quer se divertir, olha só, Blaze Lembrando que não é investimento, tá bom? O único intuito aqui da minha publi é tu entrar lá pra se divertir e com muita responsabilidade, sendo maior da idade Aqui dentro tem vários jogos e tu pode jogar com um real só usando piques E depois, se der bom, cara, tu pode sacar também pelo pique Tem vários jogos aqui dentro que são super interessantes, tower que tu tem que subir a torre Double que tu escolhe qual core jogar e o mines que é o campo minado Inclusive, eles tão sempre também lançando jogos novos Piques Hoje eu vou mostrar pra vocês o crash, é bem fácil de entender Joga um valor, tá subindo, tá ganhando Se crashar, perdeu tudo Eu comecei com 1800 e tá aqui logo 1200, logo de cara, porque eu tava muito frenético O gráfico foi subindo, quanto mais subir melhor, passou do 2 e no 2.3 eu tirei e olha só Crashou muito pouquinho tempo depois, meu Deus, eu poderia ter perdido tudo Mas eu consegui tirar antes ainda bem Usando meu código UTOPIA, o link aí na descrição vocês ganham um monte de benefícios Então não esquece do que é importante Jogar com muita responsabilidade pra se divertir E código UTOPIA Hoje em dia o YouTube pede uma coisa que na verdade é bem difícil Principalmente pra quem quer fazer um conteúdo um pouquinho mais trabalhado Que no caso é frequência Mesmo que por exemplo o Goulart poste vídeos bem trabalhados no canal dele Dê mais de uma hora, dê 20, 30 minutos E mesmo que esses vídeos aí peguem muitas visualizações No final do mês, por incrível que pareça, o canal dele secundário pega 3 vezes mais views do que o principal E o motivo é claro, o conteúdo dele é muito mais fácil de se produzir É só ele abrir uma live ali, cara, reagir a 10 vídeos, fechar a live e pronto Ele tem 10 vídeos pra postar Na verdade isso é até assustador Enquanto isso no canal principal ele leva, sei lá, 1, 2 meses, sabe, fazendo um vídeo e deu uma hora Por isso que é tão tentador assim mesmo várias pessoas criarem seus canais de live Ou até mesmo tornarem os seus conteúdos mais fáceis de se produzir Sem edição, sem nada, só mostrar o rosto assim falando sobre um tópico interessante e acabou No YouTube atual, aparentemente, frequência tá ganhando de qualidade Na verdade já faz um bom tempo, né, 7 vídeos ou mais todo dia E eu quero falar algumas coisas sobre isso porque justamente eu também tô nos dois lados, sabe Eu também sou a pessoa que assiste como também eu sou um criador de conteúdo Só que na parte da pessoa que assiste isso é muito relativo Porque tem muitos YouTubers que acham que esse tipo de canal, o do Gularte 2 É meio que um desserviço, sabe, porque seria um conteúdo fácil, assim, ruchado Que só quer fazer dinheiro e sei lá o quê E eu diria que pode ser, sabe, isso aí é realmente uma forma de ver com certeza Porque no final das contas também se trata de dinheiro, dinheiro é importante, todo mundo quer ter Mas as pessoas sempre colocam o dinheiro como se fosse alguma coisa amaldiçoada Como se o Gularte não pudesse ganhar horrores de dinheiro ali com os cortes no YouTube Porque, tipo, o que é que vai mudar na tua vida se o Gularte tem mais ou menos dinheiro? As pessoas tão assistindo porque elas querem assistir Tem tanta visualização porque tem gente que quer assistir ele, sabe Eu vendo do meu lado, assim, mais como público, sabe, eu penso que é realmente incrível Um criador de conteúdo que tu gosta, que de repente tu não vai mais assistir vídeos de 10 minutos a cada 6 dias Mas do nada tu tem 30 minutos de corte, 50 minutos ele reagindo a várias coisas E o mais legal é que quando tu tá assistindo uma live, tu começa a se identificar muito mais com a pessoa Conhecer ela de verdade Coisas que pelos vídeos é bem mais complicado Por exemplo, eu pelo menos, eu amo fazer lives Cara, às vezes eu encontro alguma coisa pra falar assim que eu não quero fazer vídeo Daí eu vou lá e faço uma live E a interação com o público é muito mais da hora do que fazer um vídeo Porque acaba que vocês me conhecem mais e eu também vou conhecendo vocês Mas agora falando como criador de conteúdo, sabe Em relação a ver tantos canais, assim, rushando tanto conteúdo, por assim dizer É bem complicado, sabe, tem uns dois lados Alguns criadores acham que é injusto Porque eles se dedicam muito em vídeos longos ou mais trabalhados E vai lá um canal de cortes que posta muitos vídeos que chama muito mais atenção Porque pode fazer vídeo bem mais frequentemente, também sobre coisa em alta E realmente, eu acho que tem sentido, beleza, sabe Mas eu acho interessante o efeito da escassez Se tá todo mundo, ou a maioria, sabe Estão produzindo vídeos mais comuns Que o público percebe que não é tão trabalhoso Eu acredito, pelo menos, que o outro lado vira importante Um vídeo bem trabalhado, de repente, é valorizado E essa estratégia que o Goulart tá fazendo, na verdade, é legal demais Porque no canal secundário ele posta um monte de vídeo de corte ali Que é mais fácil de produzir Só que no principal ele posta os vídeos mais trabalhados O que, querendo ou não, gera um equilíbrio Meio que agrada a todos os públicos Só os chatos que não E o canal secundário, eu acho que não sustenta só financeiramente Como também mentalmente Por ser mais leve, sabe E dar uma pausa dos vídeos longos O que, obviamente, ajuda ele com todo o foco E produzir vídeos mais trabalhados E tem uma coisa que eu tô vendo Que atualmente, na comunidade da opinião Parece que tem poucos youtubers que fazem vídeos editados, sabe Que realmente tu entra no vídeo e é bem editadinho Ou que, pelo menos, os vídeos são bem longos, sabe Bem produzidos Será que esses vídeos mais editados Tipo, bem no estilo detetive youtuber, assim Hoje em dia, são mais especiais Ou eles estão ultrapassados Vendo mais uma vez como criador e público O lado criador, eu diria, sabe que tá ultrapassado Já que um vídeo sem edição Dá pra postar vídeo todo dia Aumenta a frequência, algoritmo, etc Mas vendo pelo lado do público Com certeza eu gosto de edição Eu gosto de coisa bem feita Coisa que a gente vê que realmente foi com carinho É incrível como tudo é absurdamente relativo E só depende do ponto de vista Tudo depende mesmo do momento Quando eu tô cozinhando ou fazendo algo ali Que eu não posso olhar pra tela Eu não quero edição Até porque senão eu vou perder alguma coisa Eu só quero, sei lá, colocar um corte Alguém fazendo alguma coisa Sabe, um vídeo reagindo, uma live E quando eu quero edição Obviamente eu não vou atrás de vídeos de cortes A verdade é que eu não julgo nenhum dos lados Até porque tem um momento da nossa vida Sabe que a gente precisa mudar também A gente sempre tem uma necessidade de fazer algo diferente Do que a gente tá fazendo pra não enjoar Não tem como fazer a mesma coisa por 5 anos E não enlouquecer, sabe? E tu precisa mudar alguma coisa Por exemplo, esses dias eu ando fazendo bastante shorts Pro meu canal secundário, o Toshi O canal tava parado E eu simplesmente decidi postar shorts lá E eu tô me divertindo muito mesmo Produzindo, sabe? Coisa que antes, sei lá Tava meio pesado pra mim no YouTube E eu tô também voltando a postar shorts aqui no Utopia E eu tô falando isso porque tipo Se eu tô mudando um pouquinho, sabe? Focando nos vídeos curtos E eu tô gostando da mudança Me sentindo também meio que renovado Eu tenho certeza que quem faz live Que acaba virando cortes e tal Também deve gostar muito de sair da rotina Nem tudo é pelo dinheiro Nem tudo é pela visualização Fazer um novo projeto sempre é renovador Mas se ele vier com um bônus, cara Um ótimo bônus Com certeza é muito legal Eu acho que todo tipo de conteúdo é bem-vindo no YouTube Enquanto tiver pessoas que gostam de assistir sem entreter Bom, é pra isso que a plataforma foi criada Seguindo as diretrizes Não tem nada de errado Pelo menos essa é a minha opinião Esse vídeo foi mais simples, eu acho Sabe? Só colocando esses pensamentos meus na mesa Mas eu espero que vocês tenham gostado Comenta a tua opinião aí, tá bom? Até o próximo e tchau! E aí 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 E aí